Música Bem vindos a mais um vídeo do canal Super Memória Que é bem demais sobre hipnose Bom, recomendo que você continue assistindo o vídeo então O Aldo está querendo participar de uma experiência diferente Do seu imaginação, quer participar? Junte seus pés por favor, isso Para ser hipnotizado, é importante que o sujeito aceita ser hipnotizado Você faz isso hipnotizado? Não, 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 não Isso, equilibrado, é isso se o cinema está com fome isso, em algum momento você vai no Subway ao chegar no Subway você vai pedir um Big Mac isso, tem vontade de comer um Big Mac provavelmente não vai ter o Big Mac você vai aceitar e vai falar simplesmente, tudo bem, pode ser o Mac Chick isso, quando formos almoçar você vai insistir para pagar o do Alberto inclusive vontade de pagar o almoço para o Alberto, você não sabe porquê eu só tenho vontade imensa de pagar o almoço para o Alberto isso é impedir um Big Mac no Subway quando você fala no meu dedo, vai esquecer completamente a sugestão mas vai insistir de querer almoçar comigo e querer pagar o meu almoço esquece o que é isso beleza então, agora vamos almoçar tranquilo beleza você gosta de almoçar? você está com fome? você está com fome? você está querendo comer o que? o que você está pensando? pegar um Big Mac vamos ver, vamos ver se a gente acha lá bom vamos ver se ele encontra o Big Mac que ele está querendo até a próxima eu não acho que eu quero almoçar não eu acho que eu vou ficar aqui eu vou pagar mesmo? eu pago o seu almoço eu pago o seu almoço estou falando vai, vai vai não sei se eu quero almoçar não eu estou com o teu afim de almoçar não vamos almoçar, eu vou pagar o seu almoço não sei não, eu pago, eu pago não, pode deixar que eu pago não, eu pago eu insisto não, eu pago o seu almoço não, eu vim de São Paulo aqui para o curso não, eu vou ir de Goiânia aqui então eu vou descer, eu vou descer vamos ir e se eu pagar o meu ou eu pagar o seu? não então beleza vamos descer, vamos descer, vamos desocupar engraçado então se você pagar o meu ou pagar o seu tudo de boa e se a gente pedir a mesma coisa? e se você paga o meu ou paga o seu? aí tem que pagar os dois então beleza tá pagando o seu é, não sei, eu estou querendo saber olha, aqui é a direita, né? aqui, 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 aqui aqui, aqui, aqui que eu pego o sanduíche aqui deve ter aqui deve ter meus amigos, eu não vou comer pode ficar à vontade, pode? aqui é tudinho O que você acha desse pedir? Não sei. Olha as opções lá. Qual que você acha desse pedir? Frando, bacon, sublime. Deve ser bom. Deve ser bom. Eu gosto de comer Big Mac. Eu gosto de McChicken. Você gosta de McChicken? É bom também. Quais são os seus favoritos? Big Mac, McChicken. Vou pagar seu almoço. Quer pegar o meu almoço? Valeu. Vou pegar o seu. Vou pagar o seu. Vou pegar o seu. Não, não cabe. Não pode deixar acabado. Verdade. Só pede aí. Não merece. Faz o complemento se você gosta. Eu vou pedir o almoço pronto já. Vou pedir o almoço pronto já. Vê um Big Mac. Vê um Big Mac. Não, Big Mac. É, tem um sanduíche aí. É. Tem Big Mac não, pede outra coisa. Então, vê o McChicken. Tem um Big Mac. Você quer um cheddar? Você gosta de cheddar? Mel. O que você tem? Tem. Tem. Tem um grande de fumar com um bebê. Qual que é isso? Mel. Mel. De abinado. Aham. Mas tem um churrasse. Um branco. Isso. Bem profundidade. Isso. Agora você se lembra. Isso. Você quer comer uma coisa bem mais saudável? Você quer comer algo do sanduíche. Isso. Vem pedir seu pão favorito agora. Vai abrir os olhos. Vai se lembrar que foi tudo uma questão da brincadeira e sua imaginação. Isso. Abri os olhos? Isso. Coisa mais saudável, né? Vê um frango bacon. Ah, que bom. Palavos dele. Bem melhor pedir uma coisa mais saudável. Bem melhor, meu querido. O seu logo, Alberto, você vai o quê? É, eu vou pagar os dois. Pode pagar os dois, meu querido. Eu quero uma Coca-Cola. Deixa ele pagar. Uma Coca-Cola. Que que eu pago? Que que eu pago? Ela tá esperando pra eu pagar o meu lanche. Você tá esperando pra eu pagar o meu, meu querido? Ela tá esperando pra eu pagar o meu. Então tá bom, então. Pode pagar, então. Tentei, né? Deve. Depois de deixar a sua senha, você vai lembrar por que você pagou o meu. Você quer? Claro que você quer. Você é livre pra eu escolher. Não. Terminar de digitar a senha. Oh, mancada pra eu fazer isso. Mano. Você insistiu pagar o meu, cara. Você é livre pra eu escolher. Eu queria pagar o bagulho. Eu não fiz não, eu sei que queria pagar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. Gostou? Gostei. Até a próxima. Não, velho. Tá bem hipnotizado. É isso mesmo. Isso acontece. Todo dia chega alguém hipnotizado aqui. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnotes? Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clique aqui e assista a outro vídeo. Até mais. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto